Segura a beleza aí, aqui ao vivo no Guarapirão Transmitido pelo Estúdio Robot E eu beijando o pescoço dela, eu quero ver o pernanado que ela tem E eu brudando na cintura dela, eu me agarro nesse vai e vem No toque das abubas, no puxado desse foco E eu beijando o pescoço dela, eu quero ver o pernanado que ela tem Quem sabe dança, quem não sabe só balança A noite inteira nesse rela, rela, eu junto com ela, dançando sem parar E lá no campo, o povo que não dança, mesmo assim balança até o dia clarear No toque das abubas, no puxado desse foco Quem sabe dança, quem não sabe só balança No toque das abubas, no puxado desse foco Quem sabe dança, quem não sabe só balança Eu beijando o pescoço dela, eu quero ver o pernanado que ela tem E eu brudando na cintura dela, eu me agarro nesse vai e vem No toque das abubas, no puxado desse foco Quem sabe dança, quem não sabe só balança No toque das abubas, no puxado desse foco Quem sabe dança, quem não sabe só balança A noite inteira nesse rela, rela Eu junto com ela, dançando sem parar E lá no campo, o povo que não dança, mesmo assim balança até o dia clarear No toque das abubas, no puxado desse foco Quem sabe dança, quem não sabe só balança No toque das abubas, no puxado desse foco Quem sabe dança, quem não sabe só balança Quem sabe dança, quem não sabe só balança Quem sabe dança, quem não sabe só balança Beleza gente, a festa que hoje tá ficando mais bonita ainda aqui no Guarapirão Meu amigo Valdemar